No Brasil, o número de idosos, segundo o Censo, cresceu 57,4% em 12 anos. No Rio Grande do Sul, o índice apresentou crescimento de 74%. Debater essa realidade foi o foco do encontro na Câmara de Vereadores. Combater o preconceito em diferentes esferas, na Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, já existe o encaminhamento direcionado para quem tem mais de 51 anos. O que a gente procura sempre fazer nas nossas redes de atendimento? Chegou a vaga do empresário para colocar tantos empregos, que ele disponibilize e a gente sensibiliza ele para que nós possamos encaminhar pessoas acima de 51%. Por quê? Na nossa vaga, quando a gente encaminha, lá não pode constar, eu quero de 20 a 30. Nós vamos encaminhar aquele que chegar, que nós compreender que possa ocupar o mercado de trabalho. No âmbito eleitoral, a Lei de 2021 dos Crimes contra o Funcionamento das Instituições Democráticas é mais um dispositivo para proteger as mulheres da violência física, sexual ou psicológica no exercício dos direitos políticos. A lei previu essa situação de agravar a pena em caso de ataque a mulheres gestantes com deficiência ou com mais de 60 anos. Isso na lei da violência política contra a mulher. Infelizmente foi uma questão que não foi lembrada na lei da violência política contra qualquer pessoa. Neste caso, ali não prevê a questão da idade como um dos agravantes, como um dos pontos de impedir o acesso da pessoa à participação política e a gente sabe que sim, que há esse preconceito. A Frente Parlamentar contra o Etarismo tem o objetivo de ampliar a discussão. A palestrante ali falou sobre a questão do idoso na família, que ele psicologicamente vai morrendo pela desatenção, pelos maus tratos. É outro campo, mas também é transversal com o etarismo, essa discriminação. Então é isso que se busca. Nós trazemos com maior visibilidade o tema para maior engajamento e vamos buscar soluções, começando pelo mercado de trabalho.